Agora vamos falar de coisa aqui do nosso cotidiano, do nosso Brasilzão, de meu Deus. Mas antes eu quero apresentar essa galera da Fit Dance, que são, na verdade, todos nós somos convidados hoje aqui, né? Galera da Fit Dance, por favor, Zig, se apresente e apresente as meninas. Claro, e aí as pessoas, Fit Dance na área, eu mesmo, Pretinho do Bem, Zig. Olá, galerinha, boa noite. Nay, darling. Fala, galera, boa noite. Vamos lá, Sampaio. E o Gigante. Pois é, agora vamos ensinar pra vocês passo a passo da música Vai Dar PT, do Gigante aqui. Sucesso. Claro que em parceria com a Fit Dance. Não, eu fiquei sabendo que você queria passar a coreografia. É, vou tentar, né? Vou passar o refrão, o pedacinho do refrão. Pronto, tem escritor o Fit Dance, Léo Santana, entendeu? Vou passar o pedacinho do refrão, mas na íntegra é com Zig, Nay e Pamela. Tudo nosso, tudo nosso. Vamos lá, primeiro o refrão, é muito simples. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, aí treme tudo. Vai dar PT, vai dar, vai dar perda total, vai dar PT, vai dar de novo. Só isso. O refrão, óbvio, né? Lógico. Vamos na íntegra? Sim, sim. Que aí é... Mas fiquem ligados pra aprender passo a passo com o Gigante aqui. Solta o som, solta o som. Vamos lá. Já veio? Valendo, é isso aí, vai. Vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. É, essa parte é mais legal e complicada, ó. Muito louco. Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Isso aqui, oi! Cremeu! Pra lá, pra lá, pra lá Girou Foi, foi, foi Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer Pensei, foi Abreu, pulou Rapaz, eu abro a mão soma em todo mundo Oxi, vamos lá Oi Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Olha o swing da melhor das melhores Aí é sensualidade, elas Aí são elas Sensualidade Sensualidade, é? É, pô, se... Vendendo imagem Foi Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos Foi pro baile muito louca Aí é sensualidade O que vai acontecer Girou Corpo de novo Enche o corpo de novo Virou, virou Misturou, pegui, Luís E pode caminar Vai embrasar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar É isso! Aprendeu? Pois é, você pode continuar Ligado aí Porque tem diversas outras coreografias Agora eu vou chamar mais um clipe Incrível pra vocês De Luís Fonse Despacito Despacito Já tava aqui ensaiando A próxima coreografia Estamos de volta, rapaziada Preboi que vira o boné Pois é Estamos de volta No programa TVZ Da Monte Show E tem mais uma coreografia Com release Os Incríveis Da Fits Dance E dessa vez a música Bum, bum, tan, tan Ensina o pedacinho E aquele mesmo esquema Em seguida vem o clipe Exatamente Pra vocês aprenderem na íntegra Por gentileza Pedacinho só da coreografia Pra ficar tranquilo Pra todo mundo meter dança em casa E abriu De novo, ó A plantinha Abre aqui Abre o pezinho Vira pra lá Vira de vez pra cá pra frente Aquele quadradinho de 200 Que já tá ligado Joga o pezinho Vem pra trás aqui bonito assim Vem, isso Ah, tá Vou fazer o seguinte Vou dar uma voltinha Que aqui é fácil virar Você sabe né E agora Quem tem sua técnica Cadê a sua? Vou largar, né Também É tremer tudo Abenção Acelerada, né A faltinha Dá aquela empurradinha Agora que é bonito, ó Agora que é bonito, viu Abre E Tem um pescocinho aqui, viu Você que sabe Aquele passeio no pescocinho Eu gosto, né Você faz isso lindo demais, viu Minha mãe também fala a mesma coisa Eu sabia? Só você faz isso De novo Quem tá presente Quem tá presente As novinhas ali Fica loucão e se joga pra gente Apenas assim pra ela Não virou por quê, rapaz Não deu Vem, a daqui de 100 Vem cá De 200 Quem não consegue tremer nessa faz o quê? Eu tenho minha técnica, qual é a sua? Rapaz, eu meto dentro da tomada Não faça isso não Não, isso não Não, pode não Criandas, pelo amor de Deus Zigue, por melana e darling Eu peço desculpa Mas aí só com o tempo Eu vou tirar essa coreografia É muita coisa É muita melodia Enfim, galera E aí, aprendeu você de casa? Pois é, eu tô aprendendo aos poucos ainda aqui Vamos agora Puxar, chamar esse clipe na íntegra Pra vocês continuarem metendo o dança daí E a gente daqui E só na tremidinha Ok Tem BT dentro da tomada, viu MC Fiote Bum bum Tan tan E fica na tremidinha Oi? Bum bum Tchau, tchau